E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Mas antes de eu começar, eu gostaria de explicar uma paradinha pra vocês Você que é inscrito novo, entendeu? Vamos lá galera, olha esse aqui tá meu canal, beleza? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui ó, inscreva-se, beleza? Vai ser um inscrito novo, e agora tu vai ativar esse sininho aqui ó Deixa ativado esse sininho galera, é muito importante pro YouTube te notificar E se o YouTube não te notificar, o que você faz? Todo dia, às 15 horas e às 18 horas eu posto vídeo no canal Então eu conto com a sua presença, tanto inscrito novo, quanto inscrito antigo, beleza? Veja também se você já que é inscrito há muito tempo, se teu sininho tá marcado, se você tá inscrito, valeu? Porque o YouTube, porra, tem uns bug doido aí Mas vamos, o que interessa, vamos pro vídeo galera Que o vídeo de hoje tá espetacular Então galera, olha isso aí, tá fresquinho E saiu agora na página do Facebook oficial do Last Day Vamos ler isso aqui pra vocês aqui, que eu traduzi galera, olha isso aqui ó Eu achei muito interessante Como o famoso ditado vai Enquanto está bom o tempo, consertar suas velas Pois nossos artistas mantêm-se ocupados e já começaram a trabalhar numa roupa de inverno Enquanto os nossos programadores estão a pensar na realização de um sistema de hipotermia O inverno está a chegar, pessoal Galera, vamos ver essa foto aqui Olha isso, vou abrir aqui Olha, agora ficou top Olha isso galera, que massa Eles já estão com ideia de colocar o inverno no jogo Será que a gente vai invadir uma área lá que vai ser com neve? Porra, seria muito top Deixa no comentário de vocês aí o que vocês acham Dessa foto, desse comentário que eles postaram lá Eles não colocam nada em vão lá Certeza no futuro próximo, atualização top Cara, olha isso, fiquei espantado Achei muito da hora galera, muito da hora mesmo Se vier esse mapa novo, de repente só naquela localidade lá Ou de repente na própria sua casa, chegar o inverno Cara, seria muito da hora Como tem o dia, tem a noite, pode ter o inverno Cara, muito louco, muito louco mesmo Curti demais, estou esperançoso Espero que chegue isso na atualização pra gente De repente na atualização final ou mais pra frente Mas que venha, olha essas roupas galera Muito top mesmo Então galera, é o seguinte Agora não vou encerrar o vídeo Vocês sabem que eu trago notícia E faço uma brincadeira junto com vocês Então vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos farmar a pedreira nível 3 Ó, chegamos aqui Já detonei muita coisa aqui nessa pedreira aqui, beleza Vamos pegar aqui, vamos ver nosso inventário aqui galera Ó, estamos com o facão já indo pro final Nós temos uma pistola que nós pegamos aí Temos o cutelo, beleza, beleza Vamos lá, vamos com tudo Tem as caixinhas aqui pra gente pegar galera E vamos lá, já está vindo um palhaço aqui ó Vai cuspir pra lá Toma uma, toma duas Toma aqui nas costas Arrancamos o cucurubo Galera, a estratégia aí Se liga na estratégia, valeu galera Se liga na estratégia aqui Vamos ver aqui que a gente tem que comer alguma coisa Não precisa comer nada não Vamos começar umazinha aqui Pra gente poder ficar 100% aqui, beleza Show Vamos lá, vamos lá Vamos matar o zumbi todinho Depois a gente vem fazendo essas paradas aqui A gente vai limpando tudo, beleza Vamos na meiuca aqui Graças a Deus não veio o big O big não veio pra gente, né galera Olha lá, já vem um grandão aqui Já vem um grandão aqui Vamos chegar pra cá Beleza Tapeca logo ele aqui Nossa arma vai quebrar Ih, travou aqui galera Travou Tá maneiro, tá maneiro Vamos lá Mais um manchou Quebrou agora só na munheca Vamos lá que aqui é a trocação Toma Caiu igual um pastel Igual um pastel Vamos meter esse cutelinho aqui Vamos comer essa carninha aqui Vamos ver 74 Vamos comer ela aqui Que a gente já pega e abre espaço aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Ih rapaz, a gente tem que equipar Nesse boneco aqui hein galera Tem que equipar com esse sapato aqui Beleza Vamos lá Vamos ter que ir naqueles Palhaços lá que nós já detonamos ele lá Vamos lá Cadê? Não peguei o cutelo não Não peguei o cutelo Não peguei o cutelo O que eu fiz com o cutelo cara? Fiz merda aqui hein galera Fiz merda aqui ó Ó Vamos Vamos equipar aqui o cutelo aqui Tem esse palhaço aqui me batendo aí ó Toma logo no pescoço aí ó Quero ver arrancar o cucurucu dele Isso aí Arranca o cucurucu dele Pra ele ficar esperto na parada aí E vamos lá Vamos começar a parada aqui Vamos Vamos pegar essa pedra aqui galera Vamos pegar logo a pedra aqui Que Ih rapaz, tem mais dois zumbis ali galera Dois zumbis Vamos pegar esse... Rapaz A gente tá fedendo cara Não teve jeito Vamos lá Vamos lá Arranca a cabeça dele aí Beleza Vamos comer Que aqui é insanidade Galera Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa imagem que eles postaram aí cara Eu achei muito louca mesmo Muito louca Se vier isso pro jogo Cara Meu Deus do céu Esse jogo vai ser o melhor jogo Que tem Na atualidade galera Melhor jogo Sério mesmo Vamos pegar essa roda aqui galera Depois a gente volta aqui pra pegar as fitas Beleza Depois a gente volta pra pegar as fitas Vou trocar logo o capacete aqui Já tá ferrado já galera Vamos jogar esse capacete aqui fora aqui Pra não ficar Preso com ele Beleza Show Caraca Tem zumbi pra caraca ali galera Zumbi pra caramba Pegar logo ele aqui Então galera Eu acho que vai ser muito da hora mesmo Da hora mesmo Cara Se vier essa parada aí pra gente Cara Porra Tô esperançoso Tô esperançoso Essa foto aí que eles mandaram agora no grupo aí Me animou Me animou mesmo É galera Vocês estão mitando Estão apoiando demais o canal Se inscreve aí Dá essa moral aí pro tubarão Valeu Ajuda aí que Tubarão tá precisando Galera Tubarão tá precisando Só vocês estão mitando Rapaz Tem aquele grandão lá Vamos pegar aquele grandão lá Eu vou trocar Ih moleque Que lindo Já vou Já vou equipar ela Ah pra que excluir Tá louco É equipar Vamos equipar aqui Vamos tirar essa Vamos pegar logo esse otário aqui Vamos pegar a espada do samurai Olha isso Cara quanto tira de dano Meu Deus do céu Olha isso 35 de dano 35 de dano A paradinha Carne de pescoço Tem uma outra mochilinha aqui Vamos abrir aqui Vamos ver o que vem pra gente Galera Vamos ver o que vem pra gente Que nós estamos bonitos na fita Galera Estamos bonitos Tem água aqui Vamos beber uma água aqui O resto eu pego depois O resto eu pego depois Galera Ih quero dar um mijão Podia ter dado uma mijada Naquele gordão lá Vou dar uma mijada Naquele gordão lá Pra fazer uma doelinha aí Toma seu otário Vai querer enfrentar o tubarão Galera deixa o like aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu Bota a meta aí de mil likes aqui Será que a gente consegue mil likes nesse vídeo aqui Vamos lá galera Vamos lá Vamos com tudo que Aqui é tudo nosso hein galera Aqui é tudo nosso Vamos ver se a gente consegue achar A outra Vamos ver se a gente acha aquele candão Que tava caído aqui galera Não tá mais aqui não Rapaz Caralho Pá Ih olha Tá vindo aqui ó Tá vindo grandão Tá vindo grandão Olha isso Come aqui Que a gente tá com pouca comida galera Tá com pouca comida Rapaz Ele tirou muita vida nossa cara Muita vida nossa aqui Mas vamos lá Vamos lá Ai de novo Cara de novo Põe a minha parada aqui ó Encha aí que Não pode morrer não cara Não pode morrer não Aí pô Morrer na floresta 3 aqui é É ouço né galera É ouço É complicado Vamos lá Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui Tem um cachotinho aqui ó Opa Show de bola Vamos ver o que tem nele aqui ó Tá vindo um gordão Tá vindo um gordão E a gente tá sem roupa né galera Tamo sem roupa aqui Mas tá maneiro Otário Agora eu saí bonito Beleza já era Ranquei o cucurucu dele Ranquei o cucurucu dele Rapaz Não tem comida mais pra gente não hein galera Vamos jogar pra cá Não tem comida não Cartão F Beleza Paninho Beleza Vamos abrir de novo o baú aqui Galera Vamos abrir o baú Eu vou deixar o vídeo rolando aqui Beleza Vou deixar o vídeo rolando Então aqui Sapeca logo esse otário aí Tomara que ele não Ih rapaz Quebrou já Ih Saiu na trocação então Saiu na trocação Rapaz Não Vamos pegar logo Arranca coração aqui ó Toma logo aí ó Que isso O cara tá de covardia Caraca Olha onde vem Parar a cabeça dele Que isso cara Que maldade Precisa dessa violência toda né Não peguei não Pensei que tinha pego aqui Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Então galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu queria mais trazer aquela paradinha lá E fazer essa brincadeira Não vamos abrir esse baú aqui Aí a gente termina o vídeo Beleza Vou deixar rolando aí E vocês vão só observando O que eu tô fazendo Valeu Opa Água Fita Beleza Show O que acontece aqui galera Aqui eu preciso Sabe de que Vou jogar essa parada pra cá Eu preciso de Pedra Vou fazer A nossa machadinha aqui Nossa picareta E vou em busca Da bauxita Valeu galera O vídeo vai ficar rolando aí Se não tiver num tempo legal Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.